Música Alô amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao Vivo de Meio Dia, uma pela rádio Trianon, a M740 São Paulo, Rádio Universal, a M810 Santos, altv, www.altv.com.br, com reapresentação às seis da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 OHF, canal 3 da NET em Guarulhos, onze e meia da noite. Nosso blog, acesse e conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, facebook barra programa Gente que Fala, whatsapp 974012235, chat no site da OTV, ainda um telefone que fica à sua disposição é São Paulo, 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Joel Teixeira, que é neurocirurgião. Dr. Joel, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. O senhor é da clínica Osaka, especialista em tratamento da dor. Sim, é o que mais tem hoje em dia, né? Anunciei corretamente? É, é o sintoma mais comum em medicina. A dor? Sim, as pessoas procuram muito o médico por causa de dor, os mais variados aspectos, né? E a dor, muitas vezes, está escondido um sintoma que leva ao diagnóstico de uma doença, ou às vezes a própria dor é a doença. Gastroenterologista, Dr. Otávio Cansansão de Azevedo. Prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Dr. Muito obrigado pelo convite. O senhor é especialista em cirurgia do aparelho digestivo, doutor em ciências da saúde. Que tipo de dor leva para o curar o senhor? Na barriga. Dor na barriga. Dor na simplicidade. Mas é simples mesmo. Dor na barriga. Dor na barriga, é isso. Então, daqui a pouco a gente vai pedir de vocês todos uma forma de se identificar isso. Pode ser ou não? Pode ser, claro. Também conosco, a empresária e esteticista Michelle Melec. Tudo bom, Michelle? Tudo bem, querido. Prazer estar aqui com você novamente. A tua clínica é Michelle Melec Estética. Isso, a de Moema e a Live G na rua Frey Caneca. Live G é um novo investimento que se faz, é recente. Tem um ano e meio, é uma clínica de estética só para homens. Sim, Live G. Isso. Também conosco, o cardiologista, doutor Rafael Munerato. Prazer tê-lo aqui, doutor Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. O que é o canal multidisciplinar do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde? O Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde, o IBES, é uma empresa certificadora. Então, é uma empresa que se preocupa em fazer diagnóstico e programas de certificação em hospitais, laboratórios, clínicas. E com esse trabalho, ele coloca na clínica um programa de qualidade de excelência e dá um selo, que no Brasil tem o selo da ONA, né? Que coloca pra essa clínica, então, uma condição de uma excelência no atendimento. Esse canal é um canal que existe pra vários aspectos dentro deste programa de excelência, de qualidade. E no caso, eu represento o canal de gestão do corpo clínico e governança clínica. Que tipo de dor o Dr. Joel Teixeira fala? Procura o Dr. Rafael. Ah, como cardiologista, sem dúvida, a dor no peito, né? Mas eu acredito que, como o Joel comentou, existem aí uma série de coisas, outras, né, Joel? Envolvidas dentro de uma queixa de um paciente com dor. Dor no peito pode ser infarto ou ansiedade, né? É difícil diferenciar uma coisa da outra. É tão simples assim a confusão? Olha, na época que eu atendia medicina geral na faculdade, pra mim era muito grande. Eu nunca sabia o que era uma coisa e o que era uma outra. Porque as pessoas não sabem se expressar ou por quê? Eu chego lá com uma dor, eu estou com dor no peito, né? Aí o senhor me indica direto pro Dr. Rafael, não, vai pesquisar a dor. Eu quero entender isso, porque é só ansiedade? Então é só uma experiência, eu não sou cardiologista, faz muito tempo que eu não mexo com isso. Mas eu vou lembrar da época que eu atendi no Incorpo, eu era estudante ainda, né? E eu ficava no pronto-socorro de cardiologia. E as pessoas chegavam com dor no peito, só que o que será que é? Todas iam nervosas, né? Aí fazia eletro, fazia enzimas e tal. Uma parte era infarto, outra parte era ansiedade. E eu de hoje observava a pessoa, eu não conseguia dizer o que era uma coisa e o que era outra. É uma experiência muito pessoal minha, entendeu? Sim, sim. Talvez um cardiologista de risada do que eu falo, mas pra mim era uma experiência muito vívida. Não é risível não, lamentavelmente é uma realidade, Dr. Rafael. É, com certeza, né? Falando sobre esse tema, a dor torácica em todas as pessoas precisa ser identificada, precisa ser investigada. Existem várias causas que são causas simples que podem dar dor torácica. Existem causas bastante graves, né? No caso da experiência que o Joel comentou e de todo médico que atua no pronto-socorro, o papel principal é descartar essas causas graves. Fica depois muito pro acompanhamento no ambulatório, no consultório, o segmento e até outras investigações pra tentar descobrir o problema, né? Doutor Otávio, quando eu perguntei no início sobre dor, o senhor simplesmente disse dor na barriga, né? Mas é muito genérico isso. Aí eu chego lá com dor na barriga, tem um ponto específico que estaria... Tem várias... Dor na barriga é um capítulo enorme da medicina. Sim, sim, sim. Dor abdominal, tem vários tipos e várias intensidades. Mas quando se procura o úlcero, o jornal pregestivo, o gastroenterologista, geral é dor abdominal. Queixa, dor abdominal, ou em queimação, ou em cólica, ou em pontada, ou dor súbita, dor forte, são vários tipos de dores. Porque o doutor Joel fala com muita simplicidade, mas o assunto é muito sério, né? Então, as pessoas vêm com um grau de intensidade de dor. Então, nós temos aqui um cardiologista, né? E um gastro. Aí eu queria entender a intensidade da dor que me levaria a um de vocês. É isso que eu tô... É aquela dor desesperada. A gente depende de onde, né? Um pronto-socorro é a dor desesperada. Sim. De fortíssima intensidade, em geral. É, e para um ambulatório é aquela dor crônica, a queimação, as dores diárias ou semanais, que incomodam o paciente. Tem isso também, isso é uma dor? É, às vezes o paciente tem três vezes por semana a dor abdominal. Dor quando come, dor quando come muito, queimação à noite, queimação de manhã. Tudo isso leva o paciente, em geral, ao ambulatório. Então, o pronto-socorro é aquela dor de forte intensidade, uma duração em geral de mais de seis horas, que leva ele a procurar o pronto-socorro para ver o que é aquela dor excruciante. Doutor Rafael, diz que para o problema daqueles que sentem dor no braço esquerdo, isso é real? Quando se tem... Como é que é? Sintoma de infarto, tô com dor no braço esquerdo. Isso é real? É, na verdade, sim. Tem muitos mitos nessas histórias todas, vocês têm a possibilidade de esclarecer, isso que eu confesso, graças a Deus, sou leigo. Perfeito. Bom, até para pegar um pouco do gancho dos programas de qualidade, o atendimento à dor torácica nos hospitais é um dos protocolos mais importantes, que os hospitais que possuem pronto-socorro podem implementar. E a dor no braço, como você comentou, ela tem sim uma característica bastante importante quando a gente pensa em dor do infarto. Mas uma pessoa não pode esperar doer o peito e o braço para acreditar que seja infarto. Então, existe a dor típica, que é o que você comentou, do infarto, que seria uma dor no tórax, do lado do coração, aqui do lado esquerdo, em aperto, que aí sim pode irradiar para o braço, pode irradiar para o pescoço, seguida de náusea, palidez, sudorese e prolongada. Mas existem as dores atípicas. Então, o ideal, como o Otávio comentou, toda vez que um paciente sentir uma dor no tórax, tanto faz, lado direito, lado esquerdo, que seja aguda e que ele acredite que a intensidade seja importante, vale a pena ele procurar uma ajuda para poder ter um exame físico, exames complementares e descartar as causas graves. Doutor Joel, o senhor é neurocirurgião, a gente começou falando sobre especialidade em tratamento da dor, mas aí eu pergunto sobre hérnia. Hérnia, uma cirurgia, a gente já abordou isso aqui uma vez anterior que o senhor teve, hérnia de disco através de endoscopia. Isso é uma novidade no Brasil? Está crescendo? Qual é a situação que nós temos no Brasil? É muito fácil falar o que acontece nos Estados Unidos, na Europa, até quero saber aqui. Ela foi criada há mais ou menos 20 anos, foram os pioneiros. Agora, no mundo inteiro e no Brasil, a frequência com que ela é feita tem aumentado muito nos últimos anos. Eu diria que no Brasil, eu acho que nós estamos fazendo de uma forma mais sistemática há uns 2, 3 anos atrás e principalmente do último ano para esse. Isso por quê? Porque vários equipamentos, assim, que eram importantes, equipamentos mais avançados, eles foram aprovados para uso aqui no Brasil no ano passado. Então, na verdade, está todo mundo, assim, com uma experiência curta em termos de anos, né? Mas ela vem ganhando, assim, uma frequência muito grande. Por quê? Porque é um procedimento muito interessante. Na verdade, a medicina tem seguido esse caminho, né? A gente trabalhar, em termos de cirurgia, com acesso cada vez menos invasivo. Então, existiu isso em várias especialidades. Por exemplo, na ortopedia, a artroscopia, que é o uso do endoscópio nas articulações. Na cirurgia geral e abdominal, a laparoscopia, que é a incisão também. São pequenas incisões para uso de endoscópio, né? Ou, algumas incisões são para uso de instrumentos, né? Mas, em vez de fazer uma incisão grande, a gente faz pequenos cortinhos no abdômen, né? E na neurocirurgia, nós seguimos o mesmo caminho, né? Então, hoje, a gente consegue fazer cirurgias na coluna, através desse acesso, que é uma cânula, né? Então, antes nós tínhamos incisões, quer dizer, antes não, né? Porque isso é concomitante. A maioria ainda está operando de forma convencional. Mas são incisões de 10, 15, 20 centímetros, contra uma incisão de 1 centímetro apenas. E isso com toda a segurança possível, né? Bastante visualização, um instrumental desenvolvido, que a gente consegue trabalhar dentro desse acesso. O senhor tem aí uns instrumentos que eu, quando olho, já me assusto, né? O senhor mostrou essa cânula aí, mas ela é só a via de acesso, né? Então, o senhor teria que usar outros equipamentos, outros instrumentos, para ter o acesso direto nesta hérnia aqui. De repente, eu estou me queixando de uma hérnia. Eu não sei bem se é uma hérnia, não, mas procuro o senhor, que eu estou com dor na coluna. É, eu gosto de trazer os modelos, porque eu acho que a televisão é muito visual, né? Então, o espectador não vai entender só de a gente falar com palavras, né? Então, eu mostrei a cânula de acesso. Esse é um endoscópio, né? Então, isso entra dentro da cânula. E dentro do endoscópio, nós conseguimos colocar o instrumental. Então, essa é uma pincinha que vai retirar a hérnia. Ela é bem delicadinha e ela abre na ponta. E, falando de novo a brincadeira que eu fiz fora do ar, né? Se vocês estão com medo desses instrumentos, vocês precisam ver os tradicionais. Aí sim, vocês iam ter medo. Isso está superado no Brasil. O senhor disse que ainda outros colegas teus têm o método tradicional. Aqueles que a pessoa sai com um corte enorme nas costas. Deve ter um pós-operatório bastante longo, dolorido. A grande maioria, eu diria. Porque toda mudança de técnica, mudança de paradigma de medicina, existe um tempo que as pessoas se adaptem, que aprendam novamente. Porque, na verdade, uma cirurgia assim, você tem que aprender tudo de novo, praticamente. É um outro instrumental, é uma outra visualização, que é indireta, através de monitor. Tudo muda. Então, primeiro, todos os médicos têm que ser novamente reeducados. E outra questão econômica. Tudo que chega novo é mais caro. Então, por exemplo, os planos de saúde têm resistido muito em aprovar esse tipo de procedimento. Mesmo com todos os argumentos, que é melhor, a parte estética fica ótima, porque a incisão é muito pequenininha, especialmente para as mulheres. Nós podemos fazer em regime de hospital dia, quer dizer, o paciente não precisa ficar internado. Não precisa de incisão geral, a gente pode fazer com uma sedação. Então, os benefícios são muitos. Mas, como é uma coisa ainda recente, o custo é um pouco mais alto. Quando o senhor fala 20 anos, eu considero recente. Não sei se na medicina esse período é... A bariátrica, por exemplo, não vai muito além desses 20 anos. É interessante esse capítulo, que é o capítulo da cirurgia minimamente invasiva. Então, o que antigamente? Eu digo antigamente porque essa cirurgia hoje passou antiga. Se abria para chegar com a mão e os instrumentos. Hoje em dia, a gente faz pequenos acessos, onde nós introduzimos equipamentos óticos e pinças. E, através desses equipamentos óticos, nós manipulamos as pinças e fazemos cirurgias. Isso vai em toda a medicina, na neurocirurgia, na ortopedia, na urologia, na gastroenterologia. Antigamente, nos pacientes obesos, a gente fazia uma incisão grande para colocar aqueles grandes afastadores, introduzir a mão e fazer a operação. Então, eram cirurgias que duravam cerca de 4 horas, 4 horas e meia. Só para abrir e fechar o gordinho, se demorava mais, em termos de 1 hora e meia. Hoje em dia, com a cirurgia minimamente invasiva, a gente faz 5 a 6 furinhos no paciente. Em 1 hora, 1 hora e 10, o paciente está operado. Então, é uma mudança muito radical. Esse LUD, é isso? Esse procedimento é lipultrassônica drenante? Não, esses procedimentos são estéticos. Esses procedimentos são endoscópicos todos, equipamentos endoscópicos onde se introduz uma ótica e por cânulas como essa, ou na barriga, ou no joelho, ou na coluna, você introduz as pinças e faz a cirurgia. A cirurgia minimamente invasiva. A bariátrica, hoje em dia, é possível fazer? Sem dúvida nenhuma, se faz com 5 a 6 furinhos, você opera o paciente, o que antigamente você fazia um grande corte, o paciente ficava internado 7 a 8 dias, hoje ele fica internado 2 a 3 dias só. Então, mudou completamente, é uma revolução. Ótimo, ótimo. É uma revolução. Isso aconteceu em todas as áreas. E tem um procedimento também, que eu tenho recebido muitos pacientes na clínica, que é o balão intragástrico. Que é também um procedimento que se faz a nível ambulatorial. Eu não sei se o doutor faz esse... O balão é polêmico. É? É polêmico porque ele é um pouquinho... O balão, ele é utilizado, idealmente, para emagrecer o paciente que é muito grande. Você coloca o balão, ele emagrece... Uma média de 10 quilos, né? 10 a 15%. Você emagrece, você opera ele em uma condição melhor, mais segura. Quanto tempo esse emagrecimento? 6 meses. 6 meses. O balão pode ficar 6 meses. A grande questão do balão é que o balão, quando ele é usado como hoje em dia, que ele é usado para pessoas que, de repente, não são tão gordinhas. Você coloca o balão, deixa o balão lá 6 meses e tira, ele funciona como regime. Então, você coloca 6 meses, o paciente tem fome, tem aquelas privações. Quando tira o balão, o organismo interpreta que esses 6 meses foram 6 meses de privação. Então, você tem um boom hormonal de hormônios da fome, que dão aquela fome leonina no paciente, ele tem aquele reganho de peso. Então, os trabalhos mostram que o balão, como método único de emagrecimento, ele falha... Ele é paliativo, né? Mais que 95% das vezes. Ele, o balão, a grande indicação dele é que ele é um paciente super obeso. Você coloca o balão, ele dá uma emagrecida e você faz um procedimento bariátrico definitivo. Essa é a boa indicação do balão. Eu tenho alguns casos, por exemplo, que eu recebo na clínica, de pessoas que usam o balão como um incentivo para fazer uma reeducação, né? Para melhorar a qualidade de vida, o estilo de vida, né? Na questão de alimentação, de atividade física. Eu pego casos pós-bariátricos, porque sempre fica alguma pelezinha sobrando. O emagrecimento é muito importante. Então, eu tenho vários casos de pós-bariátrico, mas... E aí a gente sempre entra com o LUD, né? O LUD é essa técnica que eu desenvolvi com a minha equipe para trabalhar gordura localizada, que às vezes fica, não tem como, né? A pessoa não vai emagrecer totalmente. Sempre fica uma gordurinha que incomoda e a gente entra aí com os recursos estéticos. Mas eu tenho percebido que, cada vez mais, não só pessoas que precisam se submeter a uma bariátrica e precisam perder aí 10, 15 quilos para ter uma cirurgia com mais qualidade, mas pessoas que precisam perder isso de peso, né? Para uma questão estética ou até uma questão de saúde. E tem usado muito esse recurso com acompanhamento de nutrólogos, né? Uma equipe multidisciplinar para melhorar realmente a qualidade de vida. A ideia é muito boa, mas na prática ela não funciona muito bem. Os trabalhos mostram que você, pegando esses pacientes que foram submetidos só ao balão e acompanhando eles 5 anos, 95% dos pacientes voltam ou ao peso que ele tinha ou até mais. Porque, em geral, esse paciente que vai para o balão, ele não tem aquela, digamos assim, determinação da mudança alimentar. E a longo prazo, a mudança alimentar é que mantém o paciente mágico. Tem que ter muito foco, né? Tem que ter muito foco. Doutor Otávio, Jaime pergunta qual seria a frequência recomendada para que uma pessoa de mais de 40 anos tenha que submeter a um exame de colonoscopia e se há comprovação científica de que a ingestão diária de maçã com casca pode reduzir riscos de câncer no intestino. Jaime quer saber. Então, a colonoscopia, ela é indicada acima dos 50 anos. Então, idealmente, depois de 50 anos você faz uma colonoscopia. Se tiver tudo bem, você só repete 10 anos depois. A questão da maçã com casca, não exatamente da maçã, mas há vários trabalhos que indicam que o consumo regular de frutas diminui muito o risco de câncer. Não só a maçã? Não só a maçã. O consumo regular de frutas. Há vários trabalhos que indicam isso fortemente. Doutor Rafael, o canal multidisciplinar aborda um item que eu gostaria de saber depois dessas explanações aqui. Não é o caso, mas quando há um erro médico, nós tivemos aí as explanações de procedimentos bem sucedidos. Mas existem realmente reclamações? Se acontece um erro médico, como é que eu posso fazer? Vou direto ao Instituto? É isso? Então, na verdade, esse é um tema importantíssimo, que a gente hoje não chama mais de erro médico, a gente chama de erro clínico. Porque o que a gente sabe é que em um hospital, durante o atendimento de um paciente, existem vários elementos da assistência que podem levar a um erro daquele tratamento. Mas esse termo é muito comum hoje em dia, tem que mudar isso, tem que tentar mudar esse termo, que eu acho lógico, erro clínico é fantástico. E o bom de tentar mudar o termo de erro médico para erro clínico é também porque dentro dessa mudança, está uma das mensagens principais para se evitar os erros nos hospitais, que é o trabalho em times. Porque quando eu penso em erro médico e eu coloco foco apenas na atuação do médico, eu me esqueço do trabalho do farmacêutico clínico, que é importantíssimo, tanto para a prevenção de erros, como para ajudar a detectar alguns erros que possam acontecer, o trabalho da enfermagem, o trabalho da nutrição e assim por diante. Então, esse tema é fundamental de ser discutido nos hospitais, nas clínicas, que é o erro que pode acontecer com os pacientes, é uma preocupação real no mundo todo. Quer dizer, é importante que todo mundo saiba que essas situações em que acontecem erros nos pacientes não são exclusivas do Brasil e eles possam acreditar que isso não aconteça em Estados Unidos e Europa. Pelo contrário, os índices são bastante semelhantes. Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Brasil, todos os locais do mundo, a ação para tratar um paciente, ela pode passar por algumas etapas e que existe o risco do erro médico. Uma das definições que eu gosto mais de qualidade hospitalar e qualidade de serviços médicos, é uma definição que foi dada uma vez em um evento, em um presidente de um órgão internacional de qualidade. Ele disse que qualidade é você ter certeza de que todo dia alguém vai cometer um erro no hospital, só que você vai detectar esse erro antes que ele chegue no paciente. Isso é qualidade. Porque ninguém tem que ter dúvidas de que se eu estiver em um dos melhores hospitais do mundo, invariavelmente, alguém pode cometer um erro. Mas por que aquele hospital tem a chancela de ser um dos melhores do mundo? Porque esse erro nunca chega no paciente. Alguém detecta. Existem barreiras de segurança. E é nisso que o IBS trabalha para ajudar, através de protocolos e gestão clínica, colocar essas barreiras de segurança. Mas tem um detalhe, doutor Rafael. Os números aqui, diz que no Tribunal de Justiça, no Superior, um aumento de 140%. Eu questiono muito esses números no Brasil, porque eu vejo o seguinte. Se antes não havia esse recurso de você interpelar a justiça, se partiu de zero quando para chegar nesses 140%, né? Porque não tem nada. Aí aumentou 140%, se não tinha nenhum registro. Exato. É o que você está comentando, é o que a gente comenta muito em medicina, né? Do risco relativo e risco absoluto, né? Quer dizer, 140%, você tem razão. O número é um número pequeno e ainda é um número menor do que em vários outros países, né? Mas o que chama a atenção desse dado é para que, principalmente, todos os médicos e todos os pacientes saibam que, sim, hoje a população, ela está mais atenta e acaba encarando algumas situações do seu tratamento em que houve erro clínico como uma má prática e vai recorrer à justiça. Então, o que é importante desse dado? Nada aconteceu, e esse é o aspecto que eu acho que você quis chamar atenção, né? Não teve nada que aconteceu nos últimos anos para que subisse tantos processos. Não. O que aconteceu só foi que a população tem ido mais levar isso para a justiça do que antigamente acontecia. E eu acho que o foco não tem que ser este. O foco não tem que ser da gente ficar pensando ou preocupado de estar subindo todo esse mecanismo de processo. O foco tem que ser de que os médicos, o resto do time assistencial e os pacientes têm que buscar cada vez mais a excelência do atendimento. O senhor quer acrescentar algo, doutor Joel, por favor? É, eu acho que esse conceito é um conceito que o doutor Rafael está colocando, é um conceito bastante novo, né? Como eu pude observar pela pergunta que foi realizada, né? Provavelmente a maior parte da população não tem esse conceito. Porque o senhor se referiu a, recentemente, os planos de saúde estão aceitando, fazem resistência, alguns estão aceitando. Quando eu digo que é novo, ninguém imaginava que pudesse recorrer contra um plano de saúde. Essa é uma atitude nova. Então, esses números que a gente tem no Brasil, acho que são subavaliados, né? Porque se ninguém sabia que podia recorrer com um plano de saúde, contra um plano de saúde, agora pode recorrer e então o número vai lá em cima. É, isso está acontecendo bastante, realmente, né? Na verdade, tem um gargal na medicina, porque a medicina avança, surgem novas técnicas, existe um aumento de custo inerente a isso, isso não é uma coisa nova, é uma coisa que vem vindo já há décadas, né? E tem que pagar a conta, né? Então, o que acontece? Quem é usuário do plano, muitas vezes, não gosta que aumente, ninguém gosta de ter um aumento na mensalidade, né? O plano quer ter o lucro dele também, né? Então, a conta é sempre muito apertada, né? E nessa conta apertada, eu acho que dá muita margem a ocorrerem os erros no tratamento do paciente. Porque o que acontece? O profissional, às vezes, ele é mal remunerado, ele tem que atender o paciente num tempo curto, não sobra tempo para examinar o paciente adequadamente, diagnósticos errados. Então, se eu puder contribuir alguma coisa para essa discussão, né? Eu acho que o médico tem que ter sempre o foco no tratamento do paciente, né? E tentar fazer o melhor possível, né? E prevenir e reparar os erros em andamento, né? Porque a gente tem muito tempo, às vezes, para evitar que o erro aconteça. O erro não acontece em um instante, ele acontece ao longo de um processo, né? Então, a gente pode intervir nesse processo. Doutor Joel, Pedro da Vila Zilda pergunta se a intensidade da dor poderia ter algum componente genético, hereditário. Pedro quer saber sobre isso. É uma pergunta bastante interessante. Eu estava falando no começo que a dor é o sinal que leva os pacientes aos consultórios médicos de diversas especialidades, né? E a dor, ela tem essa função mesmo, né? É o sinal de alerta do nosso corpo. É aquela luzinha piscando, é o alarme de incêndio. E, às vezes, a gente trata doenças também em que o alarme está com defeito. Então, aquele sinal de dor não significa que existe uma doença, uma agressão à pessoa, mas o próprio sistema de alarme está com defeito. Então, é um tipo de tratamento também. Bem, em relação à pergunta se varia no ser humano, a gente tem intuitivamente, a gente acha que sim. Que cada um sente dor diferente, que cada um tem uma vivência diferente, etc. Agora, eu assisti uma vez um trabalho apresentado que era sobre a escala VAS. A escala VAS é uma escala de dor, a escala analógica de dor, né? Que a gente, o paciente, dá uma nota de 0 até 10 para o grau de dor. Então, ele vai dar, sei lá, 7, 6, sendo que 0 é a ausência de dor e 10, a pessoa imagina a dor mais insuportável possível, aquele limite máximo de dor. Então, dentro dessa escala, a pessoa vai dar a nota dela. E fizeram um trabalho no sentido de dar o mesmo estímulo doloroso para os pacientes e anotar qual seria a resposta de dor. E as notas vieram muito semelhantes. Essa que é a grande surpresa. Então, pessoas com vivências diferentes, pessoas diferentes. Por exemplo, se o estímulo de dor era um choquinho de 2 volts no dedo, podia variar, sei lá, 2,5 volts, 1,5. Voltagens semelhantes implicavam em notas muito semelhantes. Isso é muito interessante. Vai contra a noção intuitiva que nós temos, que a dor para cada pessoa é diferente, que existe um, sei lá, um componente genético, um componente de vivência pessoal que altera a sensibilidade. Nós vamos para um intervalo, mas, doutor Otávio, daqui a pouco eu vou querer que o senhor detalhe mais sobre a bariátrica. Quando entrou na moda a cirurgia bariátrica no Brasil? Posso chamar de moda? Porque tenho vários amigos que falam que eu preciso fazer a cirurgia. Eu acho que moda tem um pouquinho de tom pejorativo. É o que eu quis fazer. A bariátrica começou a resolver o problema dos gordinhos, eu acho que ficou mais interessante. Gente que fala retornará em instantes. Ouro. 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 Alô amigos, eu sou Zancopé Simões, acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela Altv, www.altv.com.br, a sua TV da internet e na rádio Trianon, a M740 São Paulo. O programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo, pela ótica de convidados sempre muito especiais, que proporciona a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você! Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história pra vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa, que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer. Não dava pra realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito. Leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde. Governo Federal. Você está acompanhando o Gente que Fala pela Rádio Trianon. AM 740 São Paulo. Rádio Universal. AM 810 Santos. Altv. www.altv.com.br. Com reapresentação às 6 horas da tarde. TV Guarulhos. Canal 20 OHF. Canal 3 da NET. Em Guarulhos. 11h30 da noite. Toda quarta-feira. Dr. Nelson Letizio. Cirurgião Plástico. Dr. Letizio. Boa tarde. Dr. Letizio, que é cirurgião plástico, participa conosco às quartas-feiras. Podemos conversar, Dr. Letizio? Com certeza, Dr. Letizio. Com certeza. Dr. Letizio, eu gostaria que o senhor abordasse hoje lipoaspiração. Vários assuntos, programas ligados ao emagrecimento. Um dos mais procurados com esse objetivo seria mesmo a lipoaspiração? Veja, eu não compreendo que a lipoaspiração é um complemento disso tudo que o senhor está falando. É, veja, é a cirurgia, a lipoescultura, né? Hoje em dia não se fala mais em lipoaspiração, sim em lipoescultura. É o procedimento mais realizado no mundo afora. Porque, veja, ela, a lipoescultura sozinha realmente faz grande... Olha, depois a gente tenta um contato com o Dr. Letizio, que é cirurgião plástico e participa sempre com o nosso Gente que Fala. Estamos aqui no estúdio hoje com o neurocirurgião Dr. Joel Teixeira, empresária Michele Belec, o cardiologista Rafael Munerato, gastro, Otávio Cansansão de Azevedo. Quando eu falo só gastro, eu falo corretamente ou teria que dizer gastroenterologista? Dr. Letizio? A palavra é gastroenterologista. É, o barulho mesmo, mas você estava conseguindo ouvir isso na cota de direito? A gente acaba fazendo clínica, mas a minha especialidade é cirurgia. Eu brinquei com o senhor antes de entrar no intervalo sobre cirurgia bariátrica, né? Quando entrou na moda a cirurgia bariátrica? É recente, né? A cirurgia bariátrica... O senhor me corrigiu com relação à moda. Bariátrica é uma palavra pejorativa, né? A cirurgia bariátrica é... E um pouco de ironia, só. Claro, claro. Mas tem muito isso, né? Às vezes as pessoas acham que são procedimentos radicais, definitivos, e são mesmo. Mas a grande questão é a indicação. Quando ela é bem indicada, ela é espetacular. Agora, às vezes, as indicações, quando não são precisas, elas podem realmente trazer prejuízo aos pacientes. Mas a cirurgia bariátrica, ela começa na década de 50, com resultados ruins, ela realmente fica, digamos assim, viável a partir de 1990, é onde começa a ganhar grande difusão no mundo inteiro. Mas nesse procedimento ultratradicional cirúrgico, não esse que a gente abordou antes com o Dr. Joel. A videolaparoscopia, né? A cirurgia minimamente invasiva, a partir de 97, mais ou menos, ela começa a ganhar força. E o senhor disse agora que hoje em dia é possível esse tipo de cirurgia, com técnicas avançadas, minimamente invasivas? A cirurgia bariátrica evoluiu muito, como toda a medicina e a cirurgia. Então, hoje em dia, você pega o paciente independente do peso dele, quando bem preparado, você consegue fazer por videolaparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva, com cinco ou seis pequenos cortes, onde o paciente tem uma recuperação, se ele operar de manhã à tarde, ele já está andando. Tem menos dor, aquele grande corte e a mão dentro da cavidade abdominal que tinha antes, não tem mais. Então, o paciente volta às atividades rapidamente, ele tem menos complicações pós-operatório imediato. Antigamente, quando você coloca a mão lá dentro, faz grandes incisões, o paciente pode ter algum problema pulmonar, restrições. Tudo isso praticamente desaparece e o paciente tem uma alta precoce, em dois a três dias. E do ponto de vista estético, também é muito positivo. Então, só tem vantagem. Recentemente, nós tivemos aqui no programa um cantor, e eu falo isso porque ele no ar, ele disse, ele pesava 180 quilos e fez a cirurgia em 2006 e retornou, veio ao programa pesando 80 quilos. Então, isso é espetacular, né? Sim. Agora, ele tinha uma indicação muito precisa, muito boa. Então, para quem tem esse tipo de indicação, a pessoa que tem 180 quilos em copé, ela não vai emagrecer. Ela tem um distúrbio de hormônios digestivos de tal ordem que fica inviável o emagrecimento por dietas, exercícios, salvo pessoas, digamos assim, raridades. E a cirurgia, ela dá essa nova chance à pessoa, de ela emagrecer e ter uma vida absolutamente normal. Então, isso é espetacular. Agora, evidentemente que como tudo em medicina, se eu for operar minha coluna que não tem nada e eu for operar ela, eu vou ter problemas. Se eu for operar meu coração que não tem indicação, eu também vou ter problemas. Então, há que ser bem indicada. Mas a cirurgia bem indicada a ela, com certeza, é um avanço enorme na medicina. Eu posso estabelecer um limite, peso cento e... Tem um limite muito preciso e muito... A partir de quando eu poderia recorrer a um... O paciente, ele tem que ter... A gente não faz pelo peso, porque depende da altura. Então, a gente faz uma relação peso-altura. Então, a pessoa tem que ter... Você pega o seu peso e divide duas vezes pela altura. Pela altura ao quadrado. Então, pega o peso, divide pela altura. Pega o resultado, divide pela altura de novo. Isso vai dar um índice. Esse índice, quando for maior que 40, a pessoa é um candidato à cirurgia bariátrica. Quando for entre 35 e 40, com alguma doença ligada à obesidade, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, distúrbios importantes do sono, doenças ósseas, musculares importantes, esse paciente também é um candidato à operação bariátrica. É muito preciso isso. Doutor Letizio, podemos conversar agora, doutor Letizio? Doutor Letizio? Está difícil conversar com o doutor Letizio hoje. A gente vai tentar uma outra solução. Doutor Joel, impressão 3D para a construção de órgãos e tecidos estão longe da realidade? Eu acho que sim, viu? Eu acho que é uma ideia muito interessante. Eu não sou contra as ideias, porque as ideias que movem a gente para frente. Mas talvez a gente esteja ainda longe de conseguir. E isso eu não acho necessariamente ruim, porque a impressão 3D em medicina pode ajudar em muitas outras áreas. Então isso é uma coisa mais futurista. Por quê? Porque não é simplesmente pegar a impressora 3D, encher ela com células, células únicas ou diferentes, e simplesmente mandar ela colocar as células em uma certa ordem. Porque nós sabemos que os tecidos são formados de uma ligação muito mais precisa entre as células. Até canalículos que comunicam as células, ou tight junctions, que são proteínas que juntam as membranas das células. A gente tem a matriz do tecido também. Então é uma coisa muito complexa para a gente fazer com a impressora 3D nesse momento. Talvez, sei lá, décadas ou centenas de anos no futuro, seja possível, quem sabe. Ajudaria, inclusive, a solucionar o problema dos transplantes, etc. Nós íamos lá no computador, a tradução, seria isso, e depois transportaríamos. Sim. Mas hoje a impressora 3D pode ser usada para muitos outros aspectos, como, por exemplo, a programação de órteses, de próteses, o ensino da medicina, em vez de precisar daqueles ossos de cadáver, que ainda tem nas faculdades de medicina, nós podemos ter os ossos de plástico, exatamente idênticos aos ossos anatômicos, os ossos reais. A gente pode fazer programação de cirurgia, simulação de cirurgias, você pode fazer a cirurgia previamente no modelo, e depois reproduzir no paciente. Isso significa que quando você for fazer a cirurgia no paciente, você vai ter menos surpresas. Porque o cirurgião se programa mais ou menos com os exames, mas essa ideia que nós temos nos exames é uma ideia mental nossa. A gente consegue, através do exame, ter uma noção do que está lá dentro, mas a gente não tem a noção exata. O cérebro não é capaz de fazer essa transferência 100% do que está no exame para a realidade. Dr. Rafael, nós abordamos aqui cirurgias minimamente invasivas, não é? Com relação ao Dr. Otávio e Dr. Joel. E na cardiologia, é possível, já existe ou não? Sim. Em algumas indicações, sim. Ainda são restritas. Ainda dentro desse tema das cirurgias minimamente invasivas, existe uma nova etapa, que é a cirurgia robótica, que seria o próximo passo da cirurgia minimamente invasiva. E dentro da cirurgia cardíaca, existem alguns problemas que eles conseguem fazer abordagem dessa forma. Mas acho que o Otávio e o Joel comentaram, e dentro da cardiologia também, um dos aspectos mais importantes que eu acho que deve impulsionar toda essa novidade tecnológica é o fato do paciente permanecer menos tempo internado. E isso é uma tendência também no mundo todo. A gente sabe que a quantidade de leitos por habitantes é um problema em vários países, inclusive no nosso. A gente tem muito menos leitos do que o recomendado pela OMS por habitante. Mas os novos protocolos médicos vão poder auxiliar, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez menos tempo internado, depois, por exemplo, de passar por um procedimento cirúrgico. Michele, me chama a atenção aqui, quando eu te apresento, você é empresária esteticista da clínica Live G. Essa clínica tem um público específico, você fez dirigida para este público? Sim. Explica para a gente. O que acontece? Eu faço agora, em outubro, 16 anos de profissão na área estética. E eu faço sempre uma analogia. Lá atrás, quando eu comecei, os homens que nos procuravam, eles ligavam, eles falavam baixo, inclusive, no telefone. Olha, tem algum horário depois do expediente? Porque eles queriam se cuidar, mas tinham vergonha. E isso acabou. Porque hoje os homens são tão vaidosos quanto as mulheres. Querem se cuidar, querem gostar do que vem diante de um espelho, querem estar com a pele bonita, com o corpo bacana. Então, nos últimos cinco anos, aumentou demais a procura, mas um número bastante expressivo. E aí eu resolvi montar essa clínica específica para o público masculino. Porque, normalmente, na recepção de uma clínica, o que acontece? Tem revistas femininas, revistas... Raramente tem um jornal, uma revista voltada ao público masculino. Então, lá na LiveG, nós criamos um espaço para homens, com coisas para homens. Então, o pessoal vai ter acesso lá a vários jornais, tem o iPad para acompanhar lá as notícias. Revistas voltadas ao público masculino, como o Men's Health, Junior, que fala muito de lifestyle, hábitos, moda. Então, são pacientes que me procuram que estão plugados. E está dando super certo. Eu tenho um público super fiel. E as tecnologias são as mesmas. Então, o nosso carro-chefe hoje lá é o LUDE, que é uma técnica que eu desenvolvi com mais dois colegas, um bioquímico e um bioengenheiro. Então, é uma associação de tecnologia com cosmetologia capaz de fazer lipotripsia e apoptose, que é a quebra e o esvaziamento das células de gordura. Então, nós conseguimos tratar gordura localizada. É um procedimento não invasivo. Então, a pessoa que não quer se submeter, por exemplo, a um procedimento cirúrgico, uma lipoaspiração, para não ter que interromper as atividades, enfim. Então, pode nos procurar. E a nossa equipe multidisciplinar de nutrólogos e fisioterapeutas e esteticistas vão poder ajudar esse paciente a resolver esses probleminhas. Você usa um gel? Esse seria um gel? Isso. Elimina gordura marrom? É, essa gordura aqui, ela se concentra na circunferência do abdômen. Esse gel, ele tem 14 substâncias que foram processadas em laboratório. Então, é um nanocosmético que tem alto poder de permeação. Só que nós associamos isso a uma tecnologia, com correntes estereodinâmicas e ultrassônicas, que vão permear o tecido, atingindo diretamente o adipócito, que é a célula de gordura. Então, nós conseguimos ter resultados imediatos, e lógico, aliados à atividade física e uma boa alimentação. É, olha só, eu digo que a clínica não é... Nós não fazemos milagres, né? Então, assim, os nossos serviços são coadjuvantes ao estilo de vida. Valeu, eu já quero um pote bem grande. É, mas enfim, nós somos o nosso trabalho, realmente é um coadjuvante, assim, ao estilo de vida de cada paciente. Doutor, a pergunta, acho que é para o doutor Joel aqui. Diz doutor Otávio, mas... A hérnia de disco já pode ser melhorada com cirurgia, o Marcos de Guarulhos. Não sei se o doutor não estava endereçado ao doutor Otávio, mas é do doutor Joel, não é isso? Com certeza. Por favor. Olha, primeiro tem que falar uma coisa. A hérnia de disco é um problema muito menos frequente que todos acreditam, inclusive os próprios médicos especialistas. Então, a hérnia de disco se refere a um disco intervertebral que se rompeu e o material de dentro extravasou para o canal da coluna vertebral. O canal... Eu posso mostrar? Por favor, esse material que o senhor tem aí, qual que a gente... O canal está aqui, olha. Os discos intervertebrais ficam entre as vértebras. Então, quando o disco se rompe e esse material se extravasa, nós temos a hérnia de disco. Agora, essa situação, ela é relativamente rara em vista de outras situações que geram dor na coluna. Por exemplo, a doença discal. Então, o disco antes, muitas vezes, de extravasar o material, ele fica doente. Então, ele tem diminuição da altura, ele tem uma capacidade menor de reter líquido, que é a água que dá a pressão de dentro do disco. Ocorrem as fissuras do anel do disco e muitas dores de coluna vêm da doença discal, antes da hérnia de disco. Então, a fissura ou rachadura do anel do disco dá uma dor muito importante. Uma dor que pode até ir para as pernas, assim como uma dor do coração que vai para o braço esquerdo, ou pode ir para o braço esquerdo. E nós chamamos isso de dor referida. Existe muita confusão na medicina. Achar que essa dor referida, na verdade, é um sintoma de uma compressão de raiz. Então, felizmente, hoje em dia nós temos técnicas para tratar tanto a dor do disco de forma minimamente invasiva. A gente não precisa nem de nada de instrumental. Só que uma agulha ou um eletrodo, às vezes, é possível resolver uma punção. E nós temos, no caso da hérnia mesmo, propriamente dita, a possibilidade de removê-la da forma endoscópica, ou seja, uma incisão de apenas um centímetro, regime de hospital dia, alta prescoce e baixo índice de complicações. O Paulo do Tatuapete, que tem 32 anos, três hérnias, L4, L5 e S1. Lombar 4, lombar 5, S1, é isso? É. Essa é uma das confusões que eu estava me referindo. É difícil uma pessoa ter três hérnias. Ele diz que tem medo de ficar em uma cadeira de rodas se for passar por cirurgia. É, faz bem ter medo. Três hérnias? É. Então, é difícil a pessoa ter três hérnias. Porque, como eu falei, são eventos. E a hérnia de disco, se não se fizer nada, se não se operar, que existe tratamento conservador também, ela acaba por ser reabsorvida. Porque aquele tecido que saiu por fora do disco, e sem vascularização, sem chegar sangue, oxigênio, glicose, etc., ele por si só é reabsorvido. Então, essas hérnias, entre aspas, que são crônicas, que a pessoa tem de estimação por dois, três anos, em grande quantidade, etc., normalmente não são hérnias verdadeiras. Elas são o que eu estava falando antes da doença discal. Então, são protrusões discais, que é o disco abaulado, e elas podem gerar uma dor muito importante. Eu não estou minimizando o problema, achando que isso é não. Se é isso, não tem problema. Não, existe o problema. A dor pode ser muito intensa, até maior de uma hérnia de disco, no caso da pessoa ter a fissura discal. E foram desenvolvidos tratamentos específicos para esse tipo de doença, sem necessidade de cirurgia, como nós a conhecemos, com corte, sangramento, incisão. Já existem tratamentos que a gente pode fazer com o uso de eletrodos, de forma percutânea, que a gente acompanha através de um raio-x ao vivo na sala cirúrgica. Nós seguimos a agulha chegar até o disco, o eletrodo entrar dentro do disco, e a gente pode fazer cauterização dessas fissuras, melhorando o quadro de dor do paciente. Doutor Otávio, o senhor é gastroenterologista. Funcionamento intestinal, existe alguma forma que eu possa cuidar do bom funcionamento do intestino? Existe algum? Sem dúvida. Sem dúvida, esporte. Uma alimentação rica em fibra. Qualquer coisa que fala aqui é esporte. Mas é, você perguntou. O doutor Rafael ali já estava, queria que eu andasse todos os dias aqui, ando e tal. Ele falou bom dia, quantos quilômetros você andou hoje? Essa pergunta dele, a hora que ele... José Copé, nós fomos programados para sermos caçadores, coletores nas savanas africanas. Caçando e coletando, fazendo atividade física, onde o nosso batimento cardíaco se eleva mais de 90 minutos por dia. Esse é o ideal. Essa é a nossa programação. Nosso estilo de vida moderno vai de encontro ao nosso chip original. Então, a gente tem problemas. Não ir ao banheiro é um desses problemas de ir de encontro à nossa programação. É como você pegar um pitbull e querer que ele fique em um apartamento tranquilo, calmo, naqueles caixões, naqueles border collie, põe ele e que ele fique no sofá o dia inteiro. Ele não vai ficar, porque a programação dele não é para isso. Então, o nosso intestino é programado para fazer exercício, comer muitas fibras, verduras, frutas, e nós sermos magros. Essa é a nossa programação. Então, quando nós vamos de encontro a essa programação, nós temos problemas. Não ir ao banheiro é um desses problemas. Então, você tem que tomar uma alimentação rica em fibra, tomar dois litros de água por dia, fazer esporte e ser mago. Existe uma reeducação para o funcionamento do intestino? Essa é a reeducação. Tem gente que não come nada de fibra. Só come alimentos industrializados, alimentos calóricos. Por que não come nada de fibra? Porque comer frutos, não ficar acostumado quando criança, exatamente. Então, a pessoa não come. Não foi acostumado. Eu acho que aí tem um papel na fase da infância importante, porque principalmente as crianças não têm cartão de crédito e não podem ir ao supermercado. Então, o que elas têm acesso é o que os pais ou os cuidadores oferecem a elas. Então, essa reeducação alimentar é fundamental desde a fase precoce da nossa vida. E, sem dúvida, vai criando um hábito. quando alguém procura, todos os senhores, existe uma orientação? Vocês são muito chatos. Eu chego, já tenho que... Primeira coisa, pratica esporte. Eu já não vou mais no médico. Eu já mudo de médico imediatamente. Brincadeiras à parte. Existe uma orientação comum nesse sentido? Tem orientação, mas a orientação, às vezes o paciente fica um pouco decepcionado com a orientação, porque ela é muito simples. Eu quero, por exemplo, um creme, como o que a Michelle falou, que eu saia da clínica e já... Ah, esse é tão mais simples, né? Você chega em casa... Por exemplo, para as pessoas que não gostam de fibra, você dá um sachê de fibra para ela dissolver na água ou comprimidos de fibra para ela ingerir. Mas tudo vai... São outro recurso. É, são outros... A gente tem alguns outros recursos, mas tudo vai nessa direção de você ter um hábito de vida saudável. Infelizmente, às vezes o paciente fica meio decepcionado porque ele chega lá querendo um creme. Mas é verdade. Eu tenho muito disso. As pessoas chegam lá e quando sentam na minha mesa para conversar ou de qualquer outro profissional, nossa, mas não era só vir aqui que eu ia resolver? Não, tem toda uma orientação, os nutrólogos, os educadores físicos. Hoje, a gente trabalha numa equipe enorme. Então, eu tenho educador físico, eu tenho nutrólogo. E assim, é um trabalho em conjunto. Ninguém consegue ter um corpo saudável e bonito sem unir várias atividades. No caso, uma boa alimentação e atividade física. É impossível. Infelizmente, não há milagre. E não há caminhos muito curtos. O caminho é aquele. Tem que ser percorrível. Às vezes, o paciente fica um pouco decepcionado com a nossa orientação, diz que a gente é chato. Mas olha, o que eu tenho observado, o que eu tenho observado é que assim... Nos últimos anos, aumentaram muito essas lojas de comidas mais saudáveis. Eu tenho observado assim, perto da clínica de Moema, tem vários. Mas é difícil o acesso financeiro, vou colocar assim. Mas as pessoas têm procurado mais. Eu vejo assim, com relação à suplementação, com relação a alimentos mais saudáveis, os orgânicos, eu tenho observado que tem aumentado bastante o consumo. De fato, a questão financeira o custo é muito maior. É muito maior. Lúcia do Tremembé, os hospitais públicos do país são uma vergonha. Os erros são frequentes a todo momento. Quem paga a conta é o paciente e a família. Quais os procedimentos que alguém que teve que fazer, que teve esse tipo de problema pode fazer, doutor Rafael? É, os hospitais... Ferramentas de gestão e afins, pergunto. Perfeito. Então, os hospitais públicos do nosso país, realmente, eles enfrentam um desafio que nós todos temos um direito constitucional de acesso à saúde. Poucos países do mundo têm isso declarado na Constituição, nós temos. Então, eles enfrentam, claro, uma sobrecarga muito grande. O nosso país é um país muito populoso e existe já nos hospitais municipais, nos hospitais federais e estaduais, mas sim planejamento para adesão a programas de qualidade, a programas de excelência, da mesma forma como a gente vê na medicina privada, ou seja, nos hospitais privados. Os hospitais públicos também estão caminhando por esse caminho, estão indo para este lado e os órgãos governamentais estão estimulando, inclusive com programas de incentivos para os gestores dos hospitais, para os profissionais que trabalham nos hospitais. Então, o que eu acho que é interessante com mensagem a gente passar para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo? Cada vez mais, a participação da população nesse processo vai ser fundamental. Então, independente de a gente estar em um hospital público ou um hospital privado, o paciente tem que participar procurando saber naquele hospital como é que são os programas de qualidade que ele está inserido, como são os resultados daquele tratamento que ele foi buscar naquele hospital, como é a equipe médica, se aproximar da equipe médica, interagir mais com a equipe médica e a equipe multiprofissional, porque, inclusive, essas atitudes ajudam a mudar um pouco da cultura. Doutor Otávio, uma última pergunta da Lúcia. se as fibras auxiliam mesmo os inchaços estomacais, aqueles pozinhos que compramos em farmácias que podem ser diluídos na água ajudam mesmo e a Lúcia? É, deve estar, se refina a tipo estomazio, essas coisas, esses antiácidos, eu imagino. Não sei, pozinho que pode ser diluído na água. São os antiácidos, eles são, eles dão alívio imediato em geral, mas não ajudam se num tratamento a longo prazo, porque eles não inibem a produção de ácido. Doutor Otávio, Cansanção, uma forma de entrar em contato direto com o senhor? Pelo meu site, cirurgiadaobesidade.med.br, lá tem todos os meus cirurgiadaobesidade.med.br. Grato por ter vindo. Muito obrigado clínicoosaca.com.br. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Michele, Michele Melec? Isso, .com.br ou liveg.com.br. Liveg, são duas distintas, né? Sim, são duas clínicas. Michele Melec, estética avançada, aqui na Ibirapuera, e a Liveg, que fica na Rua Freca Neca. Bom ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigada, querido. Gente que Fala, tem a direção-geral do jornalista, Fausto Camunha, diretora de produção, Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godói, na rádio Trianon, Benê-Benê, Cleo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da OTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Tchau.